Antes da coisa que aconteceu, eu vou ver naquele telão ali Então o Charlton vai procurar usar bastante os projetos que eu acho que tem mais prioridade no geral O Charlton pegou a bolinha ali, eu não sei se ele... Na real vale bem, bastante a pena pegar a bolinha e segurar ela, cara Porque o Dan ele quer ficar na LED de pepão e ele vai encher o saco É melhor segurar essa bolinha, eu acho que o Dan com Vigo percebeu isso E não vai mais fazer, não vai mais dar a saída É, joga de volta Opa, se pôs uma posição arriscada exatamente por causa da bola de boliche Pegou a bola, agora o Dan não vai ter essa ferramenta para jogar na LED Se o Charlton mantém ela no nosso... Eu não tenho certeza, cara, porque tem projeto que volta Eu acho que... Mas a bola de boliche parece o tipo de coisa que não volta Então o Charlton até agora está conseguindo cobrir bem o espaço do Dan Nossa, ali é um roll aí que não existiu É, esse aí foi a leitura da Disney Ufa, parou com o Giroide Nossa, ele subiu uma hora ainda E esse projeto é muito bom contra a equipe de treino Pôs o Brotho de árvore no cantinho ali, vamos ver se o Dan esquece É, não sei se esse cantinho é bom, porque especialmente contra o Dan O Dan não vai para aquele cantinho mais Ele está na LED dele e é isso que ele quer Ele está aí, acabou É, seria melhor do Charlton cobrir, por exemplo, a posição do roll com o Brotho Aham, deixar no meio assim, que é onde o Dan pode chegar Agora o Charlton vai procurar voltar para o stage Conseguir um vaso meio chique ali, né Aham A posição do Edgard do Charlton é muito forte A partida inteira o Dan tem perdido bastante porcentagem nessa hora Mas apesar disso, é a posição que o Dan quer ficar, sabe Ele quer ficar na LED, eu vou ter um projeto dele Porque na LED ele tem invencibilidade É isso justamente que ele tem Pois o Giroz tentou o vaso junto, dando ao olé Mas se o Charlton tivesse preparado, podia ter feito essa recovery e dar mais dano E isso aqui, se eu tiver que chutar, eu acho que mata, hein Porque é muito forte É, ele fez rápido, o Dan sabia que ele estava ansioso Na LED ele não ia pegar Tem que aproveitar esses momentos aí que o Dan está fazendo bobeira do lado da LED E o Charlton pode sair à vontade que ele volte Então, se ele quiser pulir um pouco mais o Dan, só tomar cuidado com o 7B, óbvio Exatamente Agora eles estão tentando se tampar um ao outro Mas o Charlton consegue parar tudo Nossa, cara, é uma metida bem complicada para o Dan não ter percebido isso Não regou o broto inteiro, só com uma gotinha depois, mas o Dan já tinha pulado A plataforma de Smash Fever não está muito dando essa partida, cara Você está narrando um jogo de fighting game e eu disse que não regou o broto inteiro Quando você achou que isso estava acontecendo? Agora o Vinicius está na posição de Edgard de novo Acabou tomando uma bola de vôlei na testa Pegou o rolo Boa play, cresceu muito As opções do Dan ali eram quase nada, né A árvore nascendo logo no Amoguereto O Charlton está preparado ali para pegar o outro Uma opção que o Dan está fazendo pouco nesse jogo É usar esses jogos alternativos da bola Que o Charlton pega atendido É, não tem o que fazer Não quero saber como o Dan vai matar, cara Ele está pegando um hit aqui e outro ali Como que ele vai matar? Charlton fez 40% já Está ficando difícil para o Dan mesmo Volta aqui Conseguiu um nerf rápido ali Olha, ele forçou o shield e não deu o grab E era uma oportunidade boa, né Porque no get up ali do Dan Era um normal get up shield e uma volta Sim O Charlton nem foi tentar o spike Ele está com a movimentação ali Então ele tinha bem complicado ele pegar Você pode ver o Dan já indo direto com o center stage Porque ele não quer lidar mais com aquela árvore Ele viu que ele tomou várias coisas O shield damage é absurdo ali do Charlton e o shield do Dan Era exatamente o que ele precisava É perigoso rolar nessa situação ali Eu já tomei muito isso Você consegue pegar Às vezes a árvore pega no meio do Rod Eu perdi o personagem, velho Ai essa árvore, cara Olha quanto projétil, meu O Charlton está fazendo umas traps muito boas ali na leve Essa bola Não é demérito do Dan, não Aham Mas tem resposta pra tudo Se eu fosse o Dan, eu estava aterrorizado É, com certeza As opções do Wayfit ali Elas são muito fracas de bom Mesmo sem o spike Pegou o hit do lado ali No fim do jogo, parecia que o Dan estava muito ralado Durante o ano inteiro, né Não teve opção ali O Charlton também Parabéns, né Porque ele não dropava assim as coisas dele Sempre mantinha a pressão fixa Ele não dava brecha mesmo É o jogo que ele tem que fazer mesmo Não vai ter counterpickle do Dan Mas é stage, já pra Battlefield Melhor de 3 Melhor de 3 Game 2 e Battlefield A escolha do Dan talvez seja pra dar menos espaço pro Villager, né Porque parece que no jogo de projétil o Villager está muito melhor Se o Charlton tiver tempo pra soltar o Lloyd Se o Charlton tiver tempo pra soltar o Lloyd O projétil do Dan não tem utilidade E a gente já viu o Dan tentando fazer um cross up com o Nair ali Eu acho que essa tem que ser a postura dele nesse jogo mesmo Entre os normals que a Weekfit tem É Então, uma coisa que o Dan tem que se ligar Enquanto o Charlton tiver pego a bola de voley Ele não vai poder pegar o Sun Salutation Então ele tem que combinar, sabe Deixa o Charlton pegar algum deles e joga o outro Mas tem que ser rápido O Charlton também não está segurando, ele sabe disso Ali deu pra ver a força do Spike do Side-B do EFT Trainer E matou a árvore do Villager numa só Numa só, né Nossa Senhora Boa resposta do Charlton Está campando muito bem Nossa, cobriu os dois andares da fase O Charlton está inspirado Nossa, cobriu os dois andares da fase O Charlton está inspirado O Charlton já conseguiu montar tudo que ele tinha ali O Charlton já conseguiu montar tudo que ele tinha ali Ele está jogando muito bem O meio de skate é complicado Se o Dan continuar jogando o jogo de projétil assim Ele vai continuar Opa Virou a bola de voley de projétil Ou eu não sei se ele quis ler ali um roll Vamos ver como que o Duncan Ele dá com isso e isso estoura os balões Mas acabou sendo um 2-Frame ali Aham Acho que não até Mas o Villager volta tranquilamente Perigoso A árvore caindo ali com essa recovery Infunerável Aham O Charlton agora ele está Cara, Jump Cancel, Reverse Machado Muito bonito Perfex Shield na bola Perfex Shield na bola Pensou que ia vir o side B Mas mesmo assim ele ia se colocar ali Para tomar uns spikes Fortíssimo Ele cobriu o chão ali E foi direto para o Smash Ele baitou um pulo com o Giroide E acabou cobrindo o Land muito bem E aí Como esses estilingues são... Ah cara Você pensa assim... Ok, eu estou longe porque... Não dá para chegar por causa dos projéteis Aí você chega perto, cara Estilingue faz um estrago Nossa, que combo fez Tentou os nabos ali Mas foi um pouco atrasado Aham O problema com o Dump De longe ele não consegue usar os projéteis E de perto o estilingue está matando ele Tá Conseguiu um bom grab ali Boa Excelente Exatamente Exatamente Usou um projéteis para baitar E tinha outro ali na mão O cara comecei a fazer Caramba É o E-Bust É o E-Bust É o E-Bust O E-Bust não é pega pela árvore ali Quando não é arregada Aham Mas mesmo assim o Dump É sob uma posição enorme É Você ficar na LED quando a árvore já está plantada É até pior né Então O Dump O Dump Gastou todos os recursos Acabou tomando estilingada Foi para a produção de recovery Qual a cobertura do Charso Cara Olha Jogou os dois juntos Explodiu o giroide no meio do caminho É O Charso está fazendo coisas de Albert Einstein Ha 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 Agora se mandou dali já Boa Agora o Charso se pôs no corner Ele sabe que não precisa de press Ok Nossa Tem dois dois lá É Colou Colou Machadinha ele quer quebrar esse chuginho Nossa Boa pressão Podia ter dado um grab ali Ah e agora a posição do... Cortou o stage inteiro ali pro Dan Uh Bola na cabeça E eu acho que o Dan não estava no bigger up ainda cara Pegou na ledge mesmo O Dan tinha que pular o Charso e pegou só igual na execução ali Mas a ideia foi no Charso certinho A ideia foi certinho A ideia foi certinho Muito Foi muito Mas a pena que o Willys já tem o melhor recupero Aaaaaaah Mais um Nossa Não vai ter Mas o Dan agora conseguiu bastante porcentagem Tem uma chance de ganhar esse game Caramba O Lloyd forçou o pulo Eu sou bem perigosa desse Dan O Dan precisa sair dessa... E voltamos pra árvore Olha Sempre tem um projétil sobrando Sim Ah Parou bem no Ginoide Ficou com medo ali da ledge Sim Mas é que se ele fosse muito por baixo O bolo de boliche também estava preparado ali Bom shield ali na árvore Não tem por que se desesperar Não conseguiu fazer daqui Aaaaaaah E cobriu todas as frentes Ainda na kickada que estava na árvore É 2x0 pro Charso Muito bom O Charso O Dan ainda deu um gás ali no final Quase igualou Ele tinha uma oportunidade muito boa ali Mas eu vi o Adjernet Podia dar uns 15 spikes ali que ele estava voltando Entendeu Eleкое